Música Nessa parte do programa, então, vamos apresentar informações agora sobre as Voyages e sobre também Netuno. Essa aqui é a nave que foi enviada, foram duas naves que foram enviadas para explorar o sistema solar, os planetas exteriores. A Voyage 1, ela explorou Júpiter e Saturno com detalhes, a Voyage 2 já fez uma viagem com mais pausas e pôde explorar Urano e Netuno. Então, nós vamos ver fotos de Netuno tiradas pela Voyage 2. As duas foram lançadas em 1977 e aqui estão elas, aqui no Limear, que é onde se encontra o sistema solar. Curiosidade é que a Voyage 1 foi lançada no dia 5 de setembro de 1977, há 35 anos, e a Voyage 2 no dia 20 de agosto. Então, isso é uma curiosidade, né? Ela foi lançada no dia 20, a Voyage 2 acabou sendo lançada antes da Voyage 1, e ela teve um roteiro passando por mais planetas, como Urano e Netuno. E a Voyage 1 é a nave que o ser humano enviou, que está mais distante, que chegou mais distante do Sol. Está no Limear do sistema solar. Já está começando a sair da maior influência do sistema solar. Aqui seria a terminação do choque, ou seja, da influência grande do vento solar, do Sol. E aqui já seria o limite entre onde a gente tem uma grande influência do Sol ainda e onde a gente começa a ter a influência maior desse meio interestelar. Então, ela está começando a sair, já tem indícios que ela está nessa região, ela continua enviando dados. Ela foi lançada há 35 anos, ela no momento se encontra a 18 bilhões e 300 milhões de quilômetros da Terra, aproximadamente. Então, isso quer dizer que o sinal dela, para chegar até a gente, leva mais de 16 horas e 30 minutos para chegar até a gente. Então, ela manda o sinal e leva mais de 16 horas e 30 minutos para chegar. Mas estão chegando informações sobre mais ou menos como é a composição dessa região, pelas interações que ela tem, e ela continua enviando esses sinais. Então, a Voz G1 é que está mais distante, a Voz G2 está aproximadamente 14 bilhões de quilômetros de distância e a Voz G1 está a 18 bilhões. Então, ela está chegando ao Limear e ela vai entrar no meio interestelar. Vamos ver até quando que ela vai estar enviando sinais, né? Mas a humanidade já conseguiu enviar uma nave tão longe, né? Já está começando a sair em direção a outros mundos, né? Então, vamos ver agora qual é o próximo destino dessa nave. Então, é uma boa notícia a gente saber que a gente está, cada dia, podendo explorar regiões mais distantes aqui da gente aqui da Terra, né? Então, vamos ver quais são as novas informações que podem chegar. Então, essa aqui é a foto da Voz G2, né? Dessas naves Voz G2. E aqui, o novo destino, que é o planeta Netuno. Essa foto foi tirada quando a Voz G2 entrou na óbita dele. Ela começou a óbita em 2 de outubro de 1989. Então, são fotos magníficas que a gente tem no Netuno tirada por essa nave, né? Que mostra um planeta gigante gasoso, como a gente viu, né? Que são imagens bonitas desse planeta, né? Que tem tanto destaque. Ele tem um anel em torno dele. Então, aqui mostra o movimento dele tão lento em torno do Sol. Ele leva aproximadamente 164,8 anos nossos para dar uma volta em torno do Sol. E ele foi descoberto, como a gente está vendo ali, ele foi descoberto em 1846, né? Então, foi 23 de setembro de 1846. Então, são há 166 anos. Então, se ele leva um pouquinho menos de 165 anos para dar uma volta em torno do Sol, esse é o primeiro ano depois de ele ter completado uma volta completa em torno do Sol, após a sua descoberta. Porque tem uma história bem interessante, a descoberta dele. Foram feitos cálculos antes, porque Urano também tinha sido descoberto antes, e tem perturbações na órbita de Urano que não podia ser explicado pelos planetas que tinha no Sistema Solar, em interação só com o Sol. Então, precisava ter um astro próximo. Então, foram feitos cálculos pelo Urban Leverrier, né? Que é um astrônomo francês, e pelo John Colt Adams, que é um astrônomo inglês. Os dois fizeram, independentemente, os cálculos da possível localização desse planeta. Então, aqui a gente mostra o movimento dele. E foi descoberto por um astrônomo alemão, né? E que nesse dia, 23 de setembro de 1846. Então, hoje em dia não se sabe quem foi responsável por essa descoberta, né? Sabe que quem observou foi o astrônomo alemão. E aqui, para vocês verem com detalhes, essa órbita que ele está girando. Então, ele foi descoberto em 1846 por Johann Galler, né? Que é um astrônomo alemão. Mas aí não se sabe se o crédito para a previsão da descoberta fica com o francês ou com o inglês. Então, quando você vai ver como foi feita a descoberta, você tem os três sendo indicados, né? O Leverrier, o Adams e o Galler, né? O alemão que o observou e o francês e o inglês. Então, há uma disputa, inclusive, entre a França e a Inglaterra pela primazia dessa descoberta. De qualquer forma, desde a descoberta até agora, a gente só viu Netuno dar uma volta em torno do Sol, né? 164,8 anos, aproximadamente, para dar essa volta. E agora a gente sabe que ele foi descoberto há 166 anos. E o tamanho dele, Netuno, tem menos de 50 mil quilômetros de diâmetro. Tem 49.528 quilômetros de diâmetro. E essa aqui é uma foto que mostra em detalhes os anéis desse planeta. Então, ele tem anéis, só foi observado quando as naves estavam próximas dele. Então, mais algumas fotos em detalhes desses anéis do planeta Netuno. E aqui, mais algumas fotos de Netuno, né? Mostrando detalhes de Netuno, né? Aqui mostra essa atmosfera, porque é um planeta gasoso, então nós estamos vendo gases aqui da atmosfera. Então, aqui são fotos mostrando detalhes dessa... Da que a gente vê como superfície, mas são gases, né? Um gigante gasoso. Aqui, mais algumas imagens dessa região de Netuno. E aqui é a sua maior lua, Tritão, né? Que é nessa composição. E aqui está Netuno, que a gente sabe que tem 13 luas. Então, aqui a gente está vendo detalhes de Tritão e a lua ali tem Netuno. E aqui são fotos tiradas pela Voja de Tritão. Então, aqui mais alguns detalhes da superfície. Imagina, nós estamos vendo a superfície de uma lua que está orbitando Netuno, né? Um planeta que está muito distante da gente, que leva quase 165 anos para dar uma volta em torno do Sol. Então, são dados tirados pela Voja de quando entrou em órbita em outubro de 1989. Então, aqui são mais algumas imagens que a gente pode ver mais detalhes dessa superfície. E é bem interessante, nesse momento, né? A gente está falando sobre isso, né? Uma exploração de um ar tão distante assim no Sistema Solar, né? Que foi descoberto há 166 anos, né? E no dia 23 de setembro, comemorou 166 anos dessa descoberta. E aqui é uma imagem que vocês vão ouvir falar muito no ano que vem. Esse aqui foi um cometa que foi descoberto agora. O nome dele é Izon, I-S-O-N, em homenagem lá ao local na Rússia, onde ele foi observado. E tem uma curiosidade sobre esse cometa. Ele vai passar perto do Sol agora em dezembro, em novembro de 2013, no final de 2013. E quando ele estiver passando próximo ao Sol, o que vai acontecer é que vai ter uma interação grande, né? Porque um cometa, basicamente, é composto por gelo e algumas partículas, né? Tem uma matéria misturada nesse gelo. Vai derretendo esse gelo e formando aquela gigantesca cauda. Então, pelas previsões e pela posição que ele vai passar no momento mais próximo ao Sol, ele vai ter uma interação muito grande com o Sol, né? Tão perto e vai formar uma cauda gigantesca, que pela previsão vai permitir, inclusive, ninguém sabe ainda, mas a magnitude dele vai ser tão alta no céu, que pode ser observado, inclusive, de dia. Pode ser que seja observado de dia. De qualquer forma, vai aparecer durante a noite como um brilho gigantesco. Vai ser um espetáculo aqui na Terra. Isso que isso prevê. Então, no final de 2013, está se prevendo a observação desse magnífico cometa, que vai dar um espetáculo aqui na Terra, como já aconteceu no século XVII, um outro que também apareceu dessa forma. Então, se espera que tenha um grande espetáculo a partir desse cometa, que foi descoberto recentemente, né? Foi descoberto há pouco tempo, por dois russos, e agora promete um espetáculo para 2013. Então, a gente vai ouvir falar muito nisso no ano que vem, acompanhamento desse cometa, que foi descoberto agora, que vai mostrar um espetáculo muito bonito no céu. Então, no final de 2013, promete um espetáculo para quem puder observar esse cometa. E agora começou o concurso Cassini, Cientista por um Dia, de redações. Todos que quiserem participar, podem participar. As redações vão ser publicadas na página da NASA, estudantes de campo, já tiveram a redação publicada, estiver lá nos Estados Unidos. Então, quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. E aqui está o endereço, para quem quiser mandar as suas redações. É esse endereço que está aqui, ó. Concurso Cientista por um Dia, ponto blog, spot, ponto com. Então, nesse endereço, vocês vão poder fazer a participação gratuita, vai ter premiação para as melhores redações. Então, todos que quiserem participar, alunos dos últimos anos do ensino fundamental, alunos do ensino fundamental e do ensino médio, podem participar desse concurso, vale a pena. Então, mais uma vez, concurso Cientista por um Dia, ponto blog, spot, ponto com. E agora, para encerrar o programa, essa imagem magnífica foi divulgada agora pelo Hubble, Telescópio Espacial Hubble. Aqui estão os créditos da imagem, que é sempre bom te colocar, né? Da ESA, Agência Espacial Europeia, Universidade de Lair, da Califórnia, e o time do Hubble, a equipe do Hubble. E essa imagem mostra galáxias, são 5.500 galáxias, numa região muito pequena do céu. A gente vai ver um pequeno vídeo agora, mostrando essa região, aproximando de onde foram tiradas essas imagens, até chegar próximo a esse magnífico cenário aqui de galáxias. Vamos acompanhar esse vídeo. São imagens magníficas, né? Então, esse aqui é um cenário bonito, a gente está vendo aqui uma quantidade enorme de galáxias, numa região distante, é um lugar mais distante que o ser humano conseguiu observar até hoje, né? Ter registro. Se acredita que essas imagens foram tiradas de um registro feito há 13,2 bilhões de anos. Então, se acredita que o universo começou a expansão dele há menos de 14 bilhões de anos, então, se essas imagens são há 13,2 bilhões de anos, então, nós estamos chegando cada dia mais próximo, né? E já tinha algumas galáxias em formação nesse momento. Então, esse cenário é um cenário magnífico. Essas informações de hoje, né? Então, a gente vai ter que ver a 4 de outubro, o campeonato de foguetes, né? Em breve vão estar divulgando as informações. Então, agradeço a atenção de todos. O programa está sendo gravado no Campus Centro, Instituto Federal Fluminense, está sendo transmitido pela TV Litoral, pela TV Goitacá. Em breve, muitas novidades. Até a próxima edição do programa. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.